Rapaziada, pra quem não conhece, ó, aqui é o Parque Municipal de Niterói, ou seja, o Parque da Cidade. Vista aqui do alto do Parque da Cidade, ó, onde que o pessoal sai aqui de, né, aqui é a rampa onde que o pessoal faz voo livre, tá? Lá embaixo as praias, né, ali tem uma praia ali, acho que é Bogotá, aqui tem uma outra aqui do lado da São Francisco, ali tem a de São Francisco, lá atrás tem a de Caraí, lá no fundo o MAC, que é o Museu da Arte Contemporânea, lá no fundo, bem atrás a Ponte Rio Niterói, não sei se tá dando pra você perceber. E ali tá a cidade de, né, o bairro de Caraí, mais à frente ali, né, o centro de Niterói, tá meio, né, uma neblina aqui, não tá dando pra ver, é bem legal, mas é isso aí, aqui nós estamos em uma altitude aqui, depois eu vou atualizar pra você qual a altitude, mas é isso aí, mano, venha conhecer o Parque da Cidade, tamo junto.